Oi filhotes, a coisa calma, eu sou a Luísa, eu sou a Laura, e no vídeo de hoje nós vamos experimentar comidas diferentes! E no vídeo de hoje nós estamos aqui com as nossas amigas Marina e Aninha, tá oi pessoal? Oi! E no vídeo de hoje nós vamos experimentar comidas estranhas diferentes do supermercado. A gente já viu, mas a gente nunca experimentou, e hoje vai ser o dia. Será que gostou? Eu tô com muito medo. Eu acho que vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa também. Eu tô com certeza. A gente vai ter uma cara de boa, só que na verdade a gente não vai gostar. Mas antes, se vocês querem saber, já! Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e inscreva no nosso canal e vamos para o nosso vídeo! Se você está contente, bata-pão! Se você está contente, bata-pão! Se você está contente, quer mostrar pra toda gente? Se você está contente, bata-pão! Olha só um tantão aqui de coisas que a gente encontrou. Algumas coisas a gente já tinha visto, né? Mas ainda não tínhamos experimentado. Será que vai ser legal? Vocês vão começar por qual? Doce ou salada? Salada! Então vamos lá, qual vai ser? Gente, eu acho que eu vou gostar desse daqui, porque eu adoro coisas aqui. Eu gostei coisas aqui, mas na cara dele nem sei. Eu amo isso aqui, gente. Eu acho que a gente quer começar. Então vamos lá, vocês vão começar por qual? Pode começar pelo maior... Eu adoro, entendeu? O que eu acho que a gente vai começar por esses hambúrgueres que são limitadas. Tu escolhe, porque aí é uma... Não, é a hora não. Não é a hora não. É a hora que você vai, depois tu vai, depois tu vai. Então pronto. Democraticamente escolhido, o Lulu vai escolher o quê? Eu vou escolher o de hambúrguer. Então vamos lá. O de hambúrguer. Vamos aqui. Será que ela vai ter realmente gosto de hambúrguer? A gente pegou outro dia uma roupa, usa aquelas de ketchup, mas ela é muito dura. Não era legal. Será que essa vai ser legal? É, porque era de maionese. Como ela tinha todas essas aqui, tem essa pontinha mais coisadinha, pontuda, que não é redondinha, ela é mais dura do que as outras. Então abro aí e vamos experimentar. Nossa, cheiro de hambúrguer. Tem cheiro de hambúrguer. Será que é um cheiro assim? Com muito grande. É, de... Então vamos lá, experimentem. Um negócio um grosso. Espera todo mundo, espera todo mundo. Calma. Eu hoje... É melhor, eu vou partir, pega ela lá. Vai lá, Laura. Eu hoje... Tá bom, vai. Um, dois e três. E aí, textura, Lu. É bom. Tem nada para hambúrguer? Não. Tem um gosto. Mais batatinha frita do que a gente tem. Não, no final é de uma barata. Isso aqui tem um gosto da batata, ali idêntica com a batata original. Não. Tem... Não, é. Mas no final tem gosto de picles. Tem gosto de picles que tem no hambúrguer, lá no final. Não, não. Delícia. Porque... Quando a gente foi comer uma vez no McDonald's, tinha picles dentro. Tinha sabor. O picles tava com dois de picles. 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 Ah, mas não é ruim. Só o jogo não me agradou. Então vamos para a próxima escolha. Quem vai escolher o que vai ser? Vai ser a outra, Rufus, ou o que? Pode ser... Agora... Vamos escolher, não, senhora? Vai alternando, deixa o parado. Ah, vai escolher. Eu vou escolher... É esse. Vamos lá. Eu vou escolher o outro, Rufus. Muito bom o roque de ovo maltine. Vamos lá abrir. Aqui é o roque de ovo maltine. É um tipo... É o ovo maltine coberto de chocolate. Então vamos ver se é bom. E aí, Laura, o que você achou? Muito bom. Nossa... É muito bom. Amigo. Ele me lembra cereal. É. É gostoso. E o milk shake de ovo maltine. Sabe o que ele lembra? Ele lembra de chocolate. Também... O que eu acho que vai vir melhor. Então vamos para a próxima escolha. Qual vai ser a próxima escolha? Salgada. Vai, minha escolha. Eu vou escolher... Outro, outro. Azul ou a verde, gente? Azul. Azul. Tô no arco. Eu acho que vai ser... Essa aqui é uma versão nova da Ruggles no formato de Pringles. Eu acho que vai ser o mesmo sabor da Pringles. Ela é o mesmo formato da Pringles, sendo que é Ruggles. Então vamos ver qual o sabor. Se ela vai realmente ter um saborzinho, se ela vai ser mais delicada. Eu acho que vai ser o sabor do. Eu também acho. Eu também acho. Eu tenho a impressão de que vai ser o mesmo sabor da Pringles. Pois é, o mesmo sabor do pacotinho mesmo. Do pacotinho que tem do... Doce. Nossa. O original. Só o cheiro de miojo. Esse é de miojo. Cheiro de miojo? Miojo cru. Eu amo comer miojo cru. Gente, você só comeu o miojo cru? Já. Oxi, não tem problema nenhum. Já, tia? Aqui a gente quase não come miojo, só quando é comida colorida. Olha, ela é bem delicadinha. Pois é. Ela é muito bonitinha. Então, espalhe o meio. Todas têm o mesmo formato. Espalhe o meio. Tem o mesmo sabor da roupa do normal, original, só que é muito mais delicado. Esse aqui é o que acontece. Ele não tem aquele salzinho bom e ele vira, tipo, transparente. Exatamente. Foi bom. Ela tem menos sal. Ela é menos salgada. Por isso que... Foi bom, mas é bom, sabe? Porque tem o mesmo sabor do mais também não é legal. E aí, Laura, o que você achou? É verdade. É verdade. Vamos para a próxima escolha. Agora é azedo. Olha lá, Laura. Deixa eu ver isso. Agora eu vou escolher a parte do doce. Qual que você vai querer? Eu vou escolher esse azedo. Eu também. Laura, eu amo coisa azeda. Eu não vou. Vai escolher esse azedo. Então vamos lá. Vamos abrir aqui pra lá. Abre, gente. Ele é de fundadinho. Ninguém viu nada. Ele é de fundadinho. Olha só. A escolha da Laura são essas... Parece assim um jujubo, uma coisa. Mas é que como na nossa cidade é muito quente, eu acho que o açúcar, o cítricozinho, o açúcar gelato que costuma ter dessas balinhas, ele meio que derreteu e tá grudando. Mas enfim, vamos lá. Eu espero que você saia a mensagem. O negócio é a gente pode pegar. Eu vou pegar o azul? Eu vou pegar o vermelho. Pode comer? Não, eu vou pegar... Porque ele não faz careca. Tá muito mais. Entendi. Tá muito maravilhoso. A Laura ama coisa azeda. Tá bom. É uma delícia. Mas é azedo. Não tá azedo. Não é muito azedo porque é mais da grudada, tá no pacote. Mas é porque eu senti o azedo também. É porque ele é muito sensível. Bicha assim, minha é muito sensível. Eu quero fazer o que eu comi, tem gosto de melancinho. Eu gostei. Eu achei que ele fosse ter a cara ruim, o gosto ruim, o que é a cara desse cidadão aqui. Não, é azedo a cara dele. A cara de azedo? Que natura você daria, Ju? Eu dou... Eu dou... Eu dou... Meio. Laura? Mil. Meu Deus, e você? Eu dou sim, tia. Eu pensei que ia ser mais adesivo, porque eu dou oito. Que nem que fosse mais. Comprariam de novo? Não. Sim. Não. Sim. Sim. Comi que empatado. Então vamos pra próxima prova. Assim, pra comer depois do almoço, uma cojinha. É bom. Eu não compraria. Eu gostei. Agora eu só que vou escolher, e eu vou escolher doce. Ih, eu vou escolher esses três. Não. Não. Só um. Um, eu vou escolher esse. Não, a barra do... Vai no do Kit Kat. No Kit Kat. Kit Kat de Oreo. Então vamos lá abrir e vamos experimentar. Aqui. E aí? Todo mundo experimentando, pegou o seu lá. Aqui, o dela. Olha lá lá. Experimenta e me diz o que foi que você achou. E aí? O que foi que vocês acharam? Não ficou. Que é, perfeito. E aí, Laura? Chocolate alente. A Laura ainda tá com gosto de azedo na boca. Hum. É... É bom. É como se tivesse bolinha sem biscoito. Tem um Kit Kat normal, mas tipo, um cremezinho, que acho que é de bolinha, e umas bolinhas de biscoito. Não tem o que falar. Eu já termino. Eu vou dar no... 10 barra, eu acho. E vamos ter... Eu acho que... Barra da Nesquip vai me surpreender. Talvez assim. E esse Kit Kat aqui seja melhor. Eu também acho. Então, vamos comparar os dois Kit Kat. Vamos abrir o outro Kit Kat, então. Olha... Olha só, pessoal. Aí saindo realmente o caramelo. Hum... Tem o nomezinho do Kit Kat em cima. E aquele primeiro foi essa embalagem aqui. Kit Kat de oro. Ele realmente é muito bom e parece realmente com o oro. E agora vamos ver se esse de caramelo é tão gostoso quanto o outro. É melhor. Olha só. O que vocês acharam? Hum... Olha o outro. Ele é muito melhor do que o jorna. Ele parece mais o Kit Kat no começo. Vai dar tipo, depois quando eu vou... Tem um puxazinho do caramelo. Tem. Tem. E o caramelo? Ele não é só o caramelo. É o caramelo salgado. Hum, tem até mais delícia. Por isso que ele é mais gostoso do que o de oro. Eu até prefiro o de oro. É o caramelo de caramelo também. Muito bom. Vamos para a próxima rodada. Bate aqui. Bate aqui. Próxima rodada. A dupla vencedora ganha. E agora nós vamos comer cocô de unicórnio. Olha que fofinho. Eu não lembro qual é o país, na verdade, de algumas coisas aqui, né? A gente só escolheu e esqueci de anotar. Eu acho. Mas vamos lá. Abre aí e vamos ver como que ele é. Eu só acho que tem um puro gosto de açúcar. Eu também tô achando. Eu acho que ele é... É açúcar pura, gente. É açúcar pura. Que estranho. É que bem. É. Formatinho bem feio. Formatinho de Kung Fu. É chiclete. Nossa, é chiclete. Eu nunca comi chiclete na vida. Não tem gosto de fracinho. É não. É chiclete. Não, tem gosto de sabor. E aí, Laura? Você também não gostou? Eu sabia que tinha azedo. O que eu peguei, por exemplo... Tem um chá de azedo? Não é. Eu tô chupando, que eu não gosto de chiclete. Não compraria de novo? Não. Não. Não, eu vi que tem muito. Hum, muito ruim. Muito ruim? Não é muito ruim, né? É. Então vamos escolher uma coisa salgada pra tirar esse ruim, então, né? Próxima rodada. Agora eu vou mudar pro próximo. Vai ser o salgado. Vai ser o pretzel de ketchup. Bota-lhe o que eu acho. Olha só, pessoal. Gente, eu acho que sinceramente que eu não vou gostar. Olha só, ele é o pretzel de ketchup. Não sei qual é o país, mas vamos lá. Vamos procurar aqui e colocar na tela qual o país pra vocês. Eu acho que é da China, por causa dessas coisas aqui que tá explicando o que é. Não, isso aí tá parecendo de Marrocos. Marrocos? É, mas isso aqui é... Mais tá aí, eu tô... É, então eu vou lá. Olha, esse kit aparece no livro de Marrocos, que parece. É, é, é. Comenta aí, mas. Vocês acham que é o livro de Marrocos ou é? É, deixa aí, pessoal, nos comentários, porque eu não sei. Então, coloca aqui e vamos permitir. Eu abri e eu coloco na tela de pedido. Ai, eu já sei que é o meu primeiro cheiro. Olha só. Pessoal, isso não tem um cheiro muito bom. Eu vou comer. Nem o cheiro, né, aparece nem nada. O gosto, eu acho que é pior. Vamos lá, experimentem. Gostou, Laura? Oi, que chato. É, cara. É, cara. Gosto de que, Lali? Capsubi. Do ketchup? Capsubi? E aí, Mariana? Ótimo. Os consumados. Reprovado? Zero. Zero, zero, zero. Não dá. Abaixo de zero. Abaixo de zero. Uau. Eu ia tentar deixar esse negócio um pouquinho mais lá em cima, mas não dá certo não. Zero. Tia. Só a Laura que gostou. Zero total. Não. Isso aqui é ketchup puro. Ketchup puro. Ah, então pra quem não gosta, as meninas já foram ali. Vou lavar minha boca. Recuperado daquele gosto muito ruim, vamos para o Jelly Belly. Hum, será que vai ter gosto bom? Ou sim, será que vai ser que nem aquelas balinhas lá do Harry Potter? Ah, eu não sei. Eu espero que não seja do Harry Potter. Do Harry Potter. Do Harry Potter. Vô, me torceiro de ouvir. É. Então vamos lá. Abra aí. Você já comou? Deixa eu botar aqui. Eu vou botar ali. Não consigo abrir. Olha aí. Cadê o dinossauro. O dinossauro. O dinossauro. Olha só, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Parece que é de feijãozinhos. São feijãozinhos de vários sabores. Não é assim que o Dumbledore fala pra o Harry feijãozinhos de vários sabores. Agora experimentem. Eu vou escolher... Eu escolhi o laranja. E ele é de quem? Esse aqui, ó. O preto, ele é bom. Eu amei o preto. Deixa eu ver de quem é o preto. É gostoso? É de chave. Então não, não é não. Eu amei que é bom. Eu vou escolher... E o seu, Laura? Esse aqui. O preto não é bom. Olha o marshmallow. Eu vou escolher... Não tem marshmallow. Meu Deus, que horrível. Dê a sua opinião. E aí, Lu? Nossa, já ficou durinho. É bom. É bom. E aí, Laura? O preto é a melhor. Eu vou dar nome. Porque ele grusa no dente. O preto. E porque ele é bom. Eu escolhi o rosa. O rosa, é. Ele é muito bom. Eu amei esse. E o que eu escolhi é esse aqui. Very Cherry. Eu acho que é cereja. E ele é uma delícia. Vamos lá. Compraria de novo? Compraria. Com certeza. E eu achava que ele fosse turinho. Tipo chiquitac. Mas não. Ele é bem molinho. Tipo jubim. É. Tipo jujuba. Então. Então vamos para o próximo. É delicioso. É delicioso. Pessoal. Eu experimentei um jelly. Que é azul escuro. Que eu acho que era o de Blue Blarie. Mas para mim tinha gosto de shampoo. Oh. What? Tinha gosto de shampoo. Eu lembro que uma vez eu estava lavando o cabelo. E o shampoo foi na minha boca sem querer. O mesmo sabor. Hum. Vai ser muito bom. E agora vai ser qual? Agora a gente vai experimentar essas torra... Torra... Essas... Torra... Tortinhas. Tortinhas. De chocolate amargo com recheio de baunilha. Olha só, gente. Dark chocolate. Dark chocolate de baunilha. Ela é para ser assim. Olha só como ela é bonitinha. Então vamos lá. Experimentem. Ela não é parecida com a Daiva. Olha que linda. Eu pensei que fosse toda, mas não é não. Olha só. Olha só. Essa tinha são as bolinhas. E você não gosta melhor. Já não... Não está aprovado, né? Porque não parece quando é embalagem. Não. Já perdeu. Eu não gostei. Porque eu gosto de chocolate amargo. Primeiro. Não é igual a embalagem. E não tem gosto de baunilha. Segundo, não tem gosto de baunilha. E esse recheio é meio salgado. É. Não gostei. Não compraram de novo. Não. Não é só amargo. Eu compraria de novo. Eu dou nota 1. Eu compraria de novo. Porque eu gostei e eu gosto muito de chocolate amargo. Eu compraria de novo. Eu dou... E esse aqui desse jeito é chocolate. Adoro. Eu dou 8. 8. Laura. Qual nota você dá, Laura? 20. 6. 1. Vamos de salgado agora? Sim. Vamos para a próxima. Olha só. Outro sabor. O primeiro foi de hambúrguer. Agora é de cachorro quente. Deixa eu abrir. Vai lá. O ASMR. O ASMR. Bem satisatório. O batom da Lulu. Batom de chocolate amargo. Batom, batom. Amargo, batom. Ah, ela parece ser um pouquinho mais alaranjada do que a outra. Ah, eu não vou comer. Olha o sorriso. Sorriso. Olha só. Sorriso. Você está sendo filmada. Você permita. Hum, já tem jeito de ficar certo. Tem pimenta. Um pouquinho de pimenta. É pimentado? Eu não achei a pimenta. Eu achei um bom. E aí? Eu achei um sabor muito forte. Aquela rafoça tradicional. É. Às vezes. Às vezes da rafoça tradicional. Que é a de cebola e salsa que a gente vai provar mais tarde. Ah, sim. Não tem gosto de cacauque quente. Não tem gosto nada a ver. Não. E eu achei o sabor meio forte. Mas eu gostei muito dessa batata. Muito gostoso. Abla. Abla. Abla, Laurinha. Fala, Laura. Qual a sua opinião? Pela sua cara não é boa. Zero. Abaixa aqui. Não, vou ser sincera. Eu dou outra. Porque foi... É bom. Só que não tem gosto de cachorro quente. A proposta era cachorro quente. Mas eu não dei no cachorro quente. A entregou. Não entregou, né? É um gosto de da batata. Tá crocante pelo menos Opa, tem uma fugitiva Vai pra onde, mulher? Volta aqui Não, gente, é um pouco apimentada, agora eu senti Olha, de começo tem um tracinho de pimenta Mas é muito gostada E formiga A Laura abriu, foi cuspir ali, não gostou Então vamos para a próxima rodada Agora nós vamos... E agora nós vamos para uma bebidinha Eu não sei se é suco ou se é refrigerante Eu acho que é refrigerante Eu acho que é suco Eu não sei Tem a latinha, parece com latinha de refrigerante Parece uma latinha, né? Sim, mas apesar de que eu já vi Mas como o povo inventa muita coisa Eu vou chutar que é suco Porque eu já vi suco em lata Então vamos lá, vamos abrir e vamos experimentar Vamos lá É um perfil Tem cheiro da fina e de melancia Olha só, é cor de rosinha Olha os bonitos Ele parece varanagem azul Mas varanagem azul tem o rosa mais forte E aí? O que vocês acharam? Não experimentei ainda Então tem coragem Lulu não costuma... Ela não toma refrigerante, nem a Laura E aí, Laura? Gostei Isso aqui é muito doce Tem gosto Não tem aquele negócio que os jogadores tomam? Energético? É energético É, Gatorade Pronto Tem gosto disso Mas Gatorade é muito melhor do que isso aqui Eu sei Mas ele tem um gostoso É muito delícia Mas é muito... É bom Mas é muito doce E tem um saborzinho de fina e de melancia Só que mais gostoso do que a fina e melancia Só por causa da fina e de melancia que tem gosto Eu vou dar nove Gostei Eu vou dar oito Porque sei lá Eu acho que era a expectativa de ser pior Eu vou dar oito também Porque como não tem um custão de custão mais refrigerante Nada com gás Eu achei um pouco ruim Porque o gás é muito forte Eu achei muito doce Mas achei uma delícia Por isso que eu dou Nove A balinha só um pouco Ah, a balinha salvou Então vamos para a próxima rodada Salvou esse suco aqui Então vamos lá E agora nós vamos experimentar o pão de mel Vamos lá Esse aqui é o Lúcio A Laura tá muito sós para experimentar Para vocês perceberam Não tem mais nada em cima da mesa Só esse aqui que a gente vai provar depois E eu acho Eu acho Que o pão de mel é o chocolate Ele é amargo Um, dois e valendo Meu Deus não Realmente é pão É pão, puro pão Puro pão, Lulu Pão com mel e chocolate Chocolate Eu já comei melhor Mas eu já comei melhor Compraria de novo? Não A Marela disse que não Compraria Eu comprarei Com a planta Sim, um lanchinho Gente Eu dou mil e treino Eita Notou E aí A planta Com suco de mel Lu Dez Oito Muito bom Muito bom Então Compraremos de novo Pãozinho Olha só Esse daqui Embalagem dele Pãozinho de mel Chocolate ao leite Chocolate ao leite E vamos para mais uma rodada E agora vamos para a nossa última rodada Que é essa outra versão aqui da Novos Que é de cebola e sal Salsa Que é tipo aquela outra que a gente experimentou lá no começo Que era a original Está até aqui Ela aqui Acho que foi a primeira que a gente experimentou mais antes Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo Deixem muito, muito like E compartilha bastante Se ainda tem muita coisa legal aqui para a gente experimentar Mas para o vídeo não ficar muito longo A gente vai para a parte 2 Se vocês quiserem, é claro Deixando muitos likes E abre aí Vamos experimentar essa bota Eu acho que essa 2 vai ser melhor do que a primeira Eu tô achando Eu tô com gosto Eu tô Como que é que você acha? Deixa eu ver A minha Eu acho que eu não vou comer Eu acho que você vai comer Bem temperado Nossa Bem temperado Bem temperado Olha o temperinho aí Olha dentro do pote Ao redor todinho do negócio Uau Então vamos lá experimentando Eu acho que eu não vou gostar Também tu achando que eu não vou gostar Eu acho que essa que vai lembrar Deixando o pote Hummm 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 Olha só Delicadinha como apenas Nota 10 mil E ainda comeria Ainda compraria de novo É muito boa É muito, muito boa Tem um chavãozinho É o chavo que fosse mais forte Mas não é Eu gostei É delicada e é uma delícia A pronunciada gostou É Muito bom Ela também na verdade Ela tá bem mais delicadinha do que a original Esse delícia se numerou todas Não é dura Porque às vezes machuca assim a digiva Quando a gente tá mastigando É Muito boa Muito boa Muito boa mesmo Gostei Aprovada Muito aprovada E aí Qual você mais gostar? Gente Gente, o salgado Superou De todos Superou o de cebola com salsa Meu Deus O de cebola com salsa Foi o melhor Dividido De salgado O meu favorito foi Daqueles Parecendo o feijãozinho O jelly belly É, do jelly belly E o pão de mel O que eu mais gostei Foi aquele O de cebola e salsa E aquele rocker De Do maltini Que é um sabor muito bom Eu deixei do Do maltini E aí pessoal de casa Vocês Deixem no comentário O que foi que vocês mais gostaram Se os comentários estiverem fechados Porque vocês sabem que O canal É infantil E às vezes o youtube Ele corta os comentários Então deixa lá no nosso instagram Que tá aqui aparecendo Na telinha aqui Opa Pra vocês E nos siga também né Lá no nosso insta Porque tem tudo Em tempo real Pra vocês É E esse foi o meu vídeo Espero que vocês gostaram Se gostou Deixe seu like Inscreva o canal Ative o sininho Para as notificações Ensinar as notas Esse é o meu canal Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau